Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa, hoje nós vamos fazer o vale ou não a pena comprar dele mesmo, suitão, suitelite, vale a pena comprar. Pessoal, quero dizer uma coisa, estou adorando o console, maravilhoso, muito legal poder jogar o Pokémon, ele é muito legal, mostrando aqui a traseira. Os botões são confortáveis, ele tem som estéreo, carregador USB tipo C, carrega rápido, vou ligar. Esse botão aqui é para capturar a tela, captura vídeo se você segurar, clicável, os analógicos, muito ergonômico, vamos ligar ele aqui, ele está no stand-by. Tela, olha a definição da tela, muito legal, deixa eu colocar o som aqui para vocês ouvirem, olha o som dele, muito legal. E se você quiser usar fone de ouvido, tem P2. Pessoal, achei o console muito bacana, ele tem aqui o e-chop, você pode usar várias contas, ele tem aqui a oportunidade de você usar o emulador de Super NES ou de NES, muito bacana. Pessoal, recomendo o Nintendo Switch, eu gostei muito, acho que vale a pena, tem muito jogo bacana, muito indie, muito jogo japonês, visual novel, RPG, plataforma, que são jogos que eu adoro. Para mim, console em 2020, esse é o melhor, o Nintendo Switch. Claro, o PS4 tem grandes exclusivos, como Song of Memories, Horizon Zero Dawn, God of War, que talvez sejam mais do seu gosto. Mas, por enquanto aí, a minha opinião aí, console do ano aí, é o Nintendo Switch. Pokémon Shield aí, para a gente jogar. É isso aí, pessoal, na minha opinião, em 2020, é o console que mais vale a pena, o Switch. No meu caso, peguei o Lich, porque o meu principal objetivo é jogar Pokémon. Bom, se você quer jogar na televisão, quer fazer live, assim, talvez seja melhor você pegar a variante maior. É questão aí de você ver o tamanho da sua vontade e do seu bolso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem simples, só para eu falar o que eu estou achando do Nintendo Switch. Na minha opinião, excelente, vale muito a pena. Pessoal, aquele abraço, fiquem com Deus e tchau!